Olá, muito boa tarde pra você que está ligado aqui nas emoções do esporte pra você. A partir de agora nós vamos começar a mostrar a decisão do campeonato de 2015 da Fórmula Truck. Três pilotos separados por apenas 10 pontos chegam aqui em Londrina para essa decisão, uma pista apertada, 3.145 metros apenas, duas longas retas e muita, muita vontade de acelerar. E olha, com um ingrediente em termos de preparação para as equipes e claro na técnica dos pilotos. É uma decisão de campeonato, está tudo em aberto, mas o público da Fórmula Truck de novo está presente para conferir em loco porque ação é aí, os caminhões em movimento com o tempo já sendo cronometrado, ou seja, está valendo. É, pace truck, banteira amarela, mas já está valendo a corrida. Isso daí mexe muito com a estratégia da corrida, não, Edu? Exatamente, Zé, agora a corrida nessa, em condição de chuva, com prudentemente o diretor de prova, o caso Roberto Montagné, dá a largada com o pace truck, deve provavelmente dar duas ou três voltas com o pace truck na pista para os pilotos fazerem um reconhecimento onde tem mais água, onde tem um pouco de óleo, um pouco de sujeira. E aí sim, e aí sim eles vão, o pace truck vem para o boxe e a corrida que já está valendo, ela ganha velocidade e a disputa está em jogo, Zé. É isso na estratégia dos pilotos, vai contar bastante, né, porque já tem a questão do aquecimento do equipamento, já estão observando aí onde é que dá para atacar, onde é que não dá, se tem muita água empoçada. A gente vê que inclusive a treinagem está bem feita, em ver os câmeras da Master TV pegando todos os lances para você não perder nada aqui no olho da Band, a Fórmula Truck em sua decisão de campeonato. Saiu reto ali, hein, Celso? Ali não é comum. Então, o que a gente pode deduzir, olha, repara aí, ali é o final da reta oposta, ele saiu reto. O que a gente pode deduzir é que o caminhão que largou o óleo lá em cima na subida da caixa d'água, veio por fora, né, veio fora do traçado, mas aí na freada não teve jeito, ele teve que cruzar a pista, deve ter largado o óleo aí, aí o doutor Daniel abraçando o André Marques, está tudo bem. É o mesmo que vazou, vou dar uma de... a ação literal, não é o mesmo óleo, mas veio do mesmo caminhão, né? Exatamente, o mesmo berço, né? Porque, e tem um esclarecimento importante, Celso, e aí a volta inteira ainda sobra. O que é uma preocupação para muitos, todos, menos o Leandro Totti. Olha só como fica o campeonato neste momento, em bandeira amarela, 369 para o Leandro Totti. Outro título para ele, hein? Seria o quarto título. Paulo Salustiano, 367, Felipe Giafone, 360. O título com essa bandeira amarela, menos de dois minutos, está indo para... Para acabar em bandeira amarela, não tem a menor condição de relargar, porque o tempo já se encerrou, tem muito óleo. E ele vai receber a bandeirada na terceira posição e vai levar o título de 2015, Leandro Totti. Últimos segundos, o tempo de prova já está se esgotando. Ele vem para fazer festa, mais festa do que o vencedor da prova. Paulo Salustiano, o primeiro colocado da corrida. Uma corrida exemplar do Paulo Salustiano. Teve um ritmo muito forte, mas quem fica com o título é ele. Leandro Totti. Passam na frente ali do caminhão do companheiro de equipe, André Marques. Mas o Paulo Salustiano vence a corrida e o título fica com ele. O marvado Leandro Totti. Mais um título para a coleção e hoje, com escapada da pista, foi de novo com emoção. Não foi daquele jeito que a gente imaginava, liso, tranquilo e não pode ser. Porque o marvado quando vai para a pista, vem para dar espetáculo, vem sempre para buscar a primeira posição. Sempre usando o máximo de seu equipamento. Está ele aí, já festejando com a galera. Paulo Salustiano, esse vem para ficar feliz debaixo do capacete com a vitória. Feliz debaixo do capacete com o primeiro lugar. Paulo Salustiano. Felipe Giafone ao segundo. E esse vem feliz, esse vem feliz. Debaixo do capacete, o grande campeão de 2015. Leandro Totti, o marvado. Equipe Volkswagen RM Competições. O grande vencedor da temporada 2015. 369 pontos. Mais um título incontestável. O título de Leandro Totti nesta temporada, Edu. Sem dúvida, Celso. Leandro Totti guia muito. Guia uma barbaridade. Eu sempre falo aqui, sempre ressalto as qualidades dele. Em algumas corridas ele andou mais que caminhão, andou se perdendo um pouco. Mas é um título merecido. Foram grandes corridas, grandes exibições. Esse piloto de Londrina, que tem um carisma muito grande aqui. Até uma torcida imensa. E olha, foi coroado com o título dentro de casa. Nada melhor que ganhar o título dentro de casa. Hoje deve pagar jantar pra todo mundo aí que veio torcer pra ele. As mais de 30 mil pessoas presentes aqui. Vão cobrar um jantar do Leandro Totti pra comemorar o título. Tá de parabéns o Leandro. Tá de parabéns o Renato Martins, o chefe da equipe RM, Volkswagen, que fez um trabalho excepcional. Colocou todos os seus pilotos aí em condição de ganhar o título, né? De disputar o título. O Felipe Jafone, o Leandro Totti e o André Marques. Andou muito bem também ao longo da temporada. Aí é mais fácil da calada de palco. Já tem óleo de monte. Fazendo a festa na frente de todo mundo, assustando ali o Davi e o próprio Pedro Mufato. Vamos ver aí o resultado da corrida. Primeira posição pra ele, Paulo Salustiano. Corridaça. Corridaça do Paulo Salustiano. Segundo lugar, Felipe Jafone. Também muito consciente do equipamento. Um equipamento que até o deixou na mão em alguns momentos na corrida. Leandro Totti não dava pra vitória, mas sabia exatamente o que precisava fazer. Terceiro lugar, título da temporada. Diogo Pacheco, outra corrida competente dele. Quarto lugar, Davi Lufato. O título foi disputado nas piores condições. Nas piores condições. Com muita chuva, piso encharcado. Teve vários problemas aí durante a corrida. Então a gente precisa ressaltar aqui a lisura de todos os pilotos. Uma corrida sem nenhum toque, sem nada. E apenas agora no final, com esse monte de óleo que caiu na pista, acabou prejudicando os pilotos. Mas uma corrida fantástica. O que chegou ali, o Felipe Jafone fez questão de cumprimentar o Leandro Totti pelo título da temporada. Bacana, bacana ver a festa dele. O público todo já chegando bem perto do pódio. Paulo, saludo. Música 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 Música